Toda quinta-feira a gente tem Lito Flight Show e tem momentos emocionantes, momentos vergonhosos e momentos muito engraçados. Hoje a gente separou uma coletânea com os melhores momentos de todos esses Litos Flight Show. Acompanha aí. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem, conforme eu falei, vai ter momento engraçado, momento vergonhoso e eu acho que ele, eu acho que é isso que o editor vai pegar mais, viu? Nos momentos vergonhosos. Então assistam aí. Tô caindo lá, puff. Olha, ele não vai. Ô, ele vira um peão. Tô caindo lá, puff. Depois que chega a determinada velocidade. Sério que a... Ah, tá. Mas ela pitou, né? E... Sumiu. Sumiu. O que que aconteceu? Acontece de tudo na live, né? Ah, voltou. Bem na hora de fazer a aproximação. Fui mexer na câmera. Já não basta o motor desacelerar, a pista estará apagada. E agora eu já perdi a pista, né? E agora olha isso, tem que passar por cima. Depois da curva, vamos ver, vamos ver. A galera tá batendo ali. Olha, conseguiram, hein? Olha, passando entre a ponte e o Dick. Isso aqui eu tenho que até que ver aqui. Parabéns. E parabéns. Alguns bateram ali, né? Galera não é fraca não, hein? Sensacional, moçada. Que voo, hein? Olha aí, caindo de bundinha aqui, ó. É, porque você freou, freou, hein? É, isso que eu falo quando... Olha, passar em cima desse mano aqui. Tem potência aqui, ó. Nossa, tem tanta gente aqui que tá até ruim de frame aqui, hein? Deve tá uma fila pra decolar e a gente vai sair cortando todo mundo aqui, hein? Oi, Lito, a Sabrina perguntando aqui. Acho que quem tá entrando agora não entendeu ainda. O que é essa coisa de toalha aí? Ela perguntou, Lito, você tá de toalha, é? Eu tô, mas não aparece na câmera aqui. Dá bem, hein? Que sorte de você. É que hoje é o dia da toalha, né? Não, é story. Ah, bom. E aí, ó. Quem quiser acompanhar... Com tosse e tudo. Então a galera voando junto aqui, a gente tá voando pelo Nordeste. E pousando aí em um monte de aeroporto, saindo de Porto Seguro, vai até Barra Grande, lá no norte. Não no norte do país, mas nordestão lá do país. Tá bem legal aqui, a galera tudo voando aí. Isso. Aí tá com 1.020 já lá, beleza, tá tranquilo. Tá igual. Maravilha. Agora estamos prontos pra decolagem. Então vambora. Olha a moça, eu tô esperando aqui na cabeça. Deixa eu só pegar uma vista de fora, olha isso. Olha a moça, eu tô esperando aqui. Isso é sacanagem, pô. Isso é sacanagem. Eu ia imaginar o Pinheiros, isso aí, ó. Isso aí pra decolar, isso aí. Porra, tá pior. Então vambora. F-18 mesmo, ó. Eita, mas essa nave vai pro espaço, assim. Olha, arrasando subida. Pelo amor. Por que que apagou? Acho que é o efeito da força G. O que aconteceu aí? É o efeito da força G. Aí não pode ter um ser humano aqui dentro. Desmaiou pela força G, é isso? Olha lá o Chewbacca. Tem o C3PO, o R2-D2 e o Chewbacca ali, ó. Vocês conseguiram ver aí? Tá difícil, esse bicho não para de fazer curva. Olha lá. Lito, estão falando pra você fazer o barulho do Chewbacca. Tá fazendo o barulho do Chewbacca? Não, pra você fazer. Ah, pra eu fazer? Pera aí. Na próxima a gente traz até o cosplay. Fazer um looping aqui? Com os cirros, moçada? Vocês também... Tá bom, vai. Baixinho assim também? Que perigo, hein? Será que vai dar certo isso? Pronto. Satisfeita a vossas vontades? Já foi o looping. E obrigado por ter aceitado o convite pra participar dessa free aqui, que é uma live no Lito Flight Show, onde tudo pode e dá errado, hein? Pô, essa live hoje tá legal, hein, moçada? Hoje é uma aula, hein? Hoje não é live, hoje é uma aula. E a moçada acompanhando aí, ó. E a moçada acompanhando aí, ó. Vamos ver eles de fora aí, como é que tá o negócio aqui. Olha lá, ó. Olha a quantidade voando junto aí, ó. Proplono. Moçada nem gosta de voar comigo, né, ó. Não. O Alves se perdeu aqui na contagem, ele tá perguntando em qual elo da corrente estamos nesse momento. Que altitude a gente tá? A gente tá em... cadê? Já atingiu 5 mil? 5.200. Beleza. Tem que ficar de olho na velocidade, né, porque a gente não tem... É, não, não, tá tranquilo, porque a gente quer perder um pouquinho mesmo de velocidade. Provavelmente o voo mais bonito e, ao mesmo tempo, o mais perigoso do Aviões e Músicas. Eu acho que alguns amigos ficaram pelo caminho. Cadê? Deixa eu achar a minha live aqui. O que importa é os amigos que a gente faz no caminho, não é isso? É. Olha, tem bastante gente voando hoje, hein? Tem. Ou um segundo que eu olho ali, já... Olha aí. Nossa. E é isso, só foi por pouco. Quase que eu fiquei aqui, né? Tem trem de pouso. Vamos ver se a gente consegue decolar com esse bicho aqui. Ó, pelo menos tá correndo. Opa. Recolou a milênio falso. Será que ela tem trem? Não, não recolhe. Não, não recolhe. As notas musicais aqui do... Tan, 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 tan. Ó. O outro aqui, ó. O andidor, isso não... Abusado, hein? Um DA Um Diamond Opa, chocou, hein Olha o Heródromo ali, rapaz Tô tchengou na areia da praia, moçada O Gabriel já tá lá embaixo quase, ó Olha esse sol, moçada Coisa linda, hein Aê Ele vai manter esses 170 aí O piloto tá ligando aí, tem uma ligação da esposa aqui Ó, você está na live, hein, filho Ah, tá na live Tá na live Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Pessoal, tá na live aqui, meu filhote, ó Fala, boa noite, pessoal Você quer ver o que eu tô fazendo? Olha o que eu tô fazendo aqui, ó Tô voando no aviãozinho, filho Depois o cara tomou Depois o cara tomou a suspensão, não sabe porquê É o simulador É o contador do papai Ó, o pessoal tá contando os erros dessa live Eu já até perdi a pista aqui, vamos lá Ih, alguém ficou ali na montanha, hein Eu sabia que a gente não chegaria O mesmo número de pessoas que decolou Não é o mesmo número que ia chegar Ih, mais um Menos dois Aí, mais um Ah, não, esse selva Nem pra lua vai, de tão brigada que é Nem o lito leva essa coisa totalmente intoxicat Eita Entendi nada aí, boyfriend Nem eu entendo o que eu mandei, desculpe Aqui em cima Ah, agora deu a vê-lo, bom Só apertar, né? Não, não, não liga ainda não Não, não liga ainda não Não Vamos lá Primeiro Acima dele, continuando a subir Acima desse botão aí Tem esse toggle switch aí Sim Acima desse Toggle, toggle Toggle Aí, só direito Aí Aí a bateria Pode ligar Ele é man, que isso Bem sus Não entendi nada, cara Eu não entendi o que ele falou Mas pousamos já Aqui tem tanta gente voando junto Pois é O meu pessoal estava confiante, hein, Lito O pessoal falou que 75% da enquete aqui Disse que o Lito vai pousar esse avião Foi um pouso horrível, né? Caramba, parece um monte de mosca voando aqui Olha isso Quantas pessoas será que chegaram ao final, hein? Espero que vocês tenham curtido esses melhores momentos aí do Lito Flight Show Se curtiu, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito E considere apoiar Ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo sempre de maneira independente E você ainda tem desconto na loja do Aviões e Músicas Um grande abraço e até o próximo voo